Feliz domingo, feliz dia da ressurreição de Cristo, Cristo Jesus a nossa Páscoa, o dia da nova criação em que a vida venceu a morte, a luz venceu as trevas. Ontem, o sábado, o dia de morte, o dia de trevas, o dia de escuridão. Hoje, domingo, o dia de luz, o dia da nova criação, onde tudo se fez novo, onde se renovaram a esperança das pessoas de estar com Cristo. O momento, onde Cristo venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente, quando ele foi ao Hades, se declarou os espíritos em prisão no sábado, o dia de morte, o dia de escuridão, e levou cativo, cativeiro, e no domingo, ressuscitou. Legenda por Sônia Ruberti